O Verão Varichete no palco, vamos lá. São todos os campeões das categorias. O Verão Varichete no palco, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. A frente. 36, 41 e 46. Atenção, atletas, lado esquerdo para os árbitros. De costas, por favor. De frente, por favor. Obrigado. Atletas, atletas, muito obrigado. O Verão Varichete no palco, vamos lá. O Verão Varichete no palco, vamos lá. Lembrando que o Verão Varichete no palco, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.